Fala galera, seja bem-vindos ao Final Attack, o canal dos jogos de luta e fliperama. Como vocês viram, o Akuma foi revelado no Evo Japão. E nesse vídeo aqui vamos falar um pouco desse que é um dos personagens mais icônicos dos jogos de luta. E vai ter participação especial do Niel, o melhor jogador do Brasil com esse personagem. Vai lá, pega sua ficha e bota contra! Galera, eu vou tentar ser breve nesse vídeo aqui porque o Akuma é um personagem com tanto conteúdo que daria pra gente fazer um vídeo gigantesco só dele. Então eu vou me atentar apenas a essa versão específica comparando também com a anterior, beleza? Primeiro de tudo eu queria dizer o seguinte. Todo mundo sabe que eu sou muito mais fã da SNK do que da Capcom. Além de ser mais conhecido por jogar Tekken. E hoje em dia eu não me surpreendo facilmente. Eu confesso que isso tá virando até um defeito meu. Mas eu afirmo que o trailer do Akuma no Street Fighter V é um dos mais incríveis que eu já vi na minha vida. Inclusive na época fiquei indignado dele não ter sido mostrado em um evento a sua altura. Coisas da Capcom. Mas assim, assistam esse trailer com um bom fone de ouvido. É sensacional. Tô falando isso para que vocês entendam que o meu sarrafo estava lá no alto. Minha expectativa para esse trailer estava altíssima. De primeira a gente observa o cenário dele. O Emas Hollow. Lugar onde ele reside e treina. Para quem não lembra aí, é o mesmo cenário da série Street Fighter Alpha. Assim como o elenco atual todo desse jogo. Infelizmente o visual dele já tinha sido vazado anteriormente. E ali já deu para ter uma noção de como o Akuma seria. Mas só vimos ele em ação quando saiu o teaser. E mano, o Akuma tá simplesmente monstruoso. E não é só aparência não. Repara que ele mata esse NPC logo de prima com o Shin Shoryuki. Pô, o maluco morreu né, com esse golpe aí né. Não é possível. Mas eu achei bem desnecessário essa cena. Enfim. Eu achei impressionante como a Capcom consegue desenvolver ainda mais esse personagem. O meu medo era que ele ficasse mais puxado para o lado demoníaco. Como a versão ONI de Street Fighter 4. Que não é ruim. Mas eu acho que não seria o caminho ideal. Porque eu acho que o Akuma fica até meio distante do público. Se é que vocês me entendem. Nessa forma do 6, é claro, ele possui o seu lado maligno intacto. Mas acho que está na medida certa. Eu vejo o Akuma nessa versão mais como o elemita do que como um ser maligno. Fazendo referência até ao próprio Oro. Que tem exatamente essa mesma pegada. Por outro lado, eu também vejo exageros. No próprio Street Fighter 5, essa barba enorme se juntando ao cabelo. Ficou parecido com uma juba de leão. E agora no Street Fighter 6, ele está ainda maior, muito grande e muito forte. Bom, depois daquele rio obsceno, isso já era esperado. Essa versão inclusive até gerou esse meme aí. Tipo, daqui a pouco vai ficar igual ao pé grande. Ou o abominável homem das neves. Ele me fez lembrar também aquele lendário Super Saiyajin 5. Famoso fake que enganou muita gente na internet dos anos 2000. Brincadeira à parte, ele está com um visual maneiro. Está meio ogro, é verdade. Mas ao mesmo tempo respeitando muito a sua essência e a evolução dele na história. E por falar em história, o que será que ele busca nessa versão? Temos que tomar por base a sua história no Street Fighter 5, certo? Errado. Vamos lembrar que, cronologicamente, o último Street Fighter é o 3. É ele que antecede o 6. Então, é ele que temos que olhar. O Akuma na verdade não participa do 3. Ele fica literalmente nas sombras. Para variar, ele enfrenta o Ryu. Pedindo-lhe para que mostre todo o seu poder. Mas o Ryu responde que o caminho do mal não é o caminho do verdadeiro guerreiro. Em seguida, ele enfrenta o Jiu. E consegue acertar o seu Shingo Oksatsu. Mas vai embora sem perceber que o Jin ressuscitou. Em seguida, ele volta aos seus treinamentos. Que é basicamente o que ele faz em tempo integral. E a gente vê ele absurdamente forte agora no 6, resultado desses treinos. Mas ele já demonstrou isso lá mesmo no 3. Repare que ele consegue usar o seu poder para partir uma montanha ao meio no Secund Impact. No Turnstrike, ele aparentemente consegue até ficar embaixo d'água por bastante tempo. Pô, maluco é o bichão mesmo. Ele então luta contra Oro. E ambos sentem o enorme poder um do outro. Mas essa luta não teve vencedor. Cada um seguindo seu próprio caminho. Eu acredito que no Street Fighter 6, obviamente ele vai atrás do Ryu. Vai medir forças com ele e tentar fazê-lo se entregar à energia maligna do Satsunoha Dou. Mas eu espero que tenhamos surpresas, né? Pois isso seria um clichê enorme. Sobre o seu gameplay, dá pra ver que ele ganhou uns target combos novos. Reparei que a sua Fireball aparentemente está percorrendo a tela toda. Algo que tinha sido nerfado no 5. Ele ganhou uma espécie de Command Grab. Meu amigo Akuma com Command Grab vai vendo. Ele também voltou com os especiais clássicos de magia no chão e no alto. Ganhou também um especial novo que dá um soco em chamas e o adversário voa longe. Eu achei muito simplesinho. Mas acho que fizeram isso pra evitar colocar o especial de Hori's. Que era outro dos clássicos que ele tinha anteriormente. Pra ficar diferente, né? Eu achei também muito foda esse follow-up após o Hori. Que na verdade ele ganhou no Street Fighter 5. Mas aqui tá mais intenso, tá mais poderoso, sabe? Seu Super Art nível 3 pende o adversário no chão e dá um soco. Ficou bem imponente. Mas pô, eu achei que faltou uma rajada de energia pro alto, sabe? Mesmo assim, essa imponência me fez lembrar o clímax do Hori do KOF XV. Por fim, é claro, o seu Shingo Kisatsu, o apaga-luz. Que está absurdamente foda. No Street Fighter 5, dava pra ver ele batendo nas sombras. Agora dá pra ver com clareza algo como uma dimensão maligna. E é nessa dimensão que seus golpes vão causando dano até na alma do adversário. Essa visão me lembrou um pouco o Genjutsu Tsukuyomi do Itachi. Bom, mas vamos saber agora o que o Niel achou desse personagem. E também o que ele espera do Street Fighter 6 daqui pra frente. Fala monstro! E aí, Piano Attack? Niel na área, como é que você tá, irmão na paz? Então, o Akuma, eu achei que ele surpreendeu, né? Acho que a gente já esperava que havia um boneco bonito. Porque todas as DLCs de Street Fighter 6 foram bonitas. Eles conseguiram caprichar no design de todos os DLCs que veio. E do Akuma não foi diferente. Só que veio melhor do que eu pensava, né? Tem questão não só de design, mas de movimentação também. Na gameplay que teve dele, deu pra ver que ele vai ser um boneco bem versátil, né? Mesmo tendo algumas ferramentas que ele sempre teve, como o Demon Flip. Mas parece que tem algumas coisas novas ali, como o Demon Flip Fake, né? Que ele vai cair como bait. Demon Flip ali, Overhead. Parece que ele tem alguns comandos de Command Grab ali. Que ele fez no Teleport, que não teve nenhuma versão do Akuma. Então, eu acho que ele vai ser um boneco bem versátil. Com diversos estilos de jogos. Desde você jogar mais tranquilo, mais calmo. Zoneando, foots. E ofensivamente também, que ele sempre foi muito bom. A gente pode ver lá que ele vai ter um Drive Rush bom, né? E uma ferramenta bem importante nesse jogo, que é o meta. Você ter Drive Rush Overhead. Acho que isso é muito importante pra ser um boneco do meta, né? Você tá ali com o boneco que vai tá nas competições. O Akuma mostrou isso pra mim, que ele vai ser um boneco do meta. Isso deu pra perceber pela gameplay. Em relação ao jogo, eu acho que... Eu torço pra que Season 2 seja feito um pet. Não só na questão de balanceamento dos bonecos, mas também na questão de mecânica do jogo. A gente sabe que tem alguns bonecos que estão fortes demais, né? Na minha opinião, acho que JP, Luke, Chun-Li, DJ. São bonecos que estão, assim, muito à frente na questão da mecânica do jogo e do kit que eles têm pra esse jogo, né? Então, acho que eles têm que olhar não só pro balançamento desses bonecos, mas também pro balançamento da mecânica, né? É uma mecânica que eu, Neo, particularmente, eu não gosto. Uma mecânica que você tem ali seis barras de drive, podendo espamar seis drive rush se você quiser durante a partida. Fica um jogo muito corrido, né? E alguns bonecos, eles se lidam muito bem com essas conversões. Tipo, o Ken, você toma um chute médio, drive rush, você vai parar no corner, dependendo do boneco. Então, acho que, assim, pode ser um jogo mais cadenciado, um jogo mais pensado, no neutro. Eu torço pra que Season 2, eles valorizem mais o neutro do jogo, mais o foots, pra que seja um jogo mais bonito de olhar. Não um jogo tão corrido como é atualmente, né? Atualmente, o jogo é drive rush, joga no corner, throw loop. Então, eu torço pra que Season 2 seja mais do que balançamento, mas seja um patch na mecânica também. E eu acho que esse jogo tem tudo pra ficar bom, pra ficar legal. ser um dos melhores Street Fighter 6 da... ser um dos melhores Street, né? Já lançado. E é isso, rapaziada. Niel, aqui, um abração aí pra Notec. Tamo junto, abraço a todos. Valeu, Niel. Obrigado pela participação. Tamo junto. Galera, tem dezenas de vídeos aqui no meu canal com participação dos maiores jogadores do Brasil. De KOF, de Tekken, de Street Fighter. E em todos eles, eu peço para que vocês apoiem eles. Sigam nas redes sociais, compartilhem conteúdo e tudo mais. Parece repetitivo, né? Mas se tratando do Niel, ele sinceramente é um caso à parte. É um dos maiores jogadores de Street Fighter do Brasil. Ele já ganhou muitos torneios. Já ganhou o Faro Fashion Cup lá do Espada. Já ganhou o Bar Fight. Já ganhou o Bar Fight campeões só com os melhores. Quando ele não ganha, ele tá sempre ali no top 3, no top 8. Ele também é um dos integrantes do Versus Podcast, ao lado do Alexis e do Nick. Ele já veio aqui pra Santos só pra jogar com a gente aqui do litoral. O Mano, além de fera, é super gente boa. Então já sabe, não deixa de apoiar e diz que conheceu aqui pelo Final Attack. Beleza? Mas agora eu queria saber a sua opinião. O que você achou do Akuma? Por sinal, o último DLC da primeira temporada do Street Fighter 6. E quem vocês esperam para a segunda? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá certo? Forte abraço. E até o próximo, Flipper. Eu vou mostrar o que acontece com quem não se inscreve aqui no canal.